Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa quarta-feira, meio de semana sem jogo do furacão, deixa aquele vazio no nosso peito, mas também abre oportunidade pra gente falar de outros temas, não necessariamente só de jogo. Então peço pra que já deixe o like, se inscreva no canal, ajude a gente a bater 13.400 que tá muito pertinho e naturalmente chegar a 15.000, 16.000, 17.000, porque eu tenho certeza que a torcida do Atlético vai fazer o 3 pontos cada vez maior. E o tema desse vídeo eu acho que é um tema muito interessante, pelo menos o que eu debati com os meus colegas lá na Band, com os meus amigos, muita gente tá com uma expectativa muito legal em relação à temporada do futebol brasileiro. Temporada 2022 do futebol brasileiro, depois de duas temporadas que a pandemia atrapalhou bastante, vem com uma expectativa muito grande com os times melhorando consideravelmente sua qualidade e a gente vai debater, vai conversar sobre isso agora, beleza? Então uma palavra que vocês escutam e escutam muito aqui no canal é a palavra contexto, né? Se a gente for fazer uma contagem, talvez seja a palavra mais repetida aqui no 3 pontos, porque o contexto é muito importante quando a gente vai analisar um jogo. Não adianta a gente ter uma estatística, não adianta a gente ter uma opinião, ignorando o contexto, porque o contexto muda muito. E qual é o contexto atual pra potencializar o futebol brasileiro, pra potencializar o produto futebol brasileiro, né? Porque não é só ali, ah, um time tá melhorando, outro time tá melhorando, mas eu acho que agrega como um todo. Você fala de um coletivo, o campeonato brasileiro fica melhor, fica mais atrativo pra vendas internacionais, até mesmo pro próprio torcedor. Você lota mais estádios, você cria uma expectativa pros jogos, então todo mundo sai ganhando quando você tem um campeonato melhor. E eu acho que o campeonato brasileiro vem melhorando e dois motivos acho que ficam muito claros, assim. Primeiro é a questão da guerra, o que possibilita que alguns jogadores retornem ao futebol brasileiro e elevem o nível de alguns times, sabe? O atleticano tá vendo, por exemplo, o Marlos voltar, não necessariamente por causa da guerra, mas querendo ou não, acho que acaba contribuindo. Outros jogadores estão voltando, o Wanderson no Internacional, você fala do Marco Antônio e Marcos Bahia, que já atuou pelo Atlético, voltando também. Você falou já de TT, mas esse não deve voltar. Existem muitos jogadores talentosos no Shakhtar, como é o caso do Michael. O Michael que tá voltando pro Corinthians tem tudo pra ser um dos melhores primeiros volantes do futebol brasileiro. O Júnior Moraes também tá vindo pro Corinthians. Então são vários casos, assim, que faz a gente olhar e falar Putz, velho, esse time aí tá melhorando e tá aproveitando as oportunidades de mercado, né? O Atlético gosta muito de bater nessa tecla das oportunidades de mercado e o Atlético, querendo ou não, aproveitou também com a aproximação do acerto, pelo menos até a hora que eu tô gravando esse vídeo, o acerto ainda não é concreto com o atacante David, ex-vitória. Então legal a gente deixar claro que, mesmo com um fator péssimo como sociedade, óbvio que eu não tô achando legal a guerra, mas pro futebol brasileiro abre algumas oportunidades jogadores que passaram por situações complicadíssimas, até mesmo pra sair dos países que eles moravam, seja a Rússia, seja a Ucrânia, enfim. E também tem a questão da SAF, né? A SAF que vem potencializando alguns times. Acho que o maior exemplo atual é o Botafogo e é importante a gente falar que essa melhora do Botafogo cria um novo concorrente, não só em campo, mas um concorrente no mercado. A gente tem o caso do João Vitor Sá, um nome que eu trouxe em primeira mão, inclusive, que chegou a conversar com o Atlético, era um nome que o Atlético desejava bastante e parece que vai ser o maior reforço da história do Botafogo pra ver que não era uma negociação fácil, mas é um Botafogo que com a grana do John Textor tá trazendo lá o Patrick de Paula, tá trazendo o Lucas Piazon, tá reforçando o time de maneira considerável e naturalmente vai virar mais um time pra ser um jogo difícil. Enfrentar o Botafogo no Newton Santos não vai ser mais aquele contexto fácil que a gente viu nas últimas temporadas, onde o Atlético, em algum momento, até conseguiu alguns bons resultados, sabe como foi no caso de 2017, aquele gol do Guilherme, se eu não me engano, que é frango do gatito. Aí você também tem uma melhora de um time que não tava essas Coca-Cola todas, ou pelo menos vem se desenvolvendo ao longo do tempo, é natural, né? Os jogadores chegam, precisam de um tempo de adaptação, isso vai acontecer com o Atlético, naturalmente, que é um Atlético que se reforçou e se reforçou bastante, que é o caso do Corinthians. Um Corinthians que já vinha trazendo o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes, os jogadores ali que potencializam demais a equipe. Chegou o Paulinho, que é outro reforço de peso. Aí tá chegando o Júnior Moraes, tá chegando o Maicon. O Corinthians entra nessa primeira prateleira do futebol brasileiro, junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras, junto com o Atlético Mineiro, que já são times que o Atlético sentia muita dificuldade de enfrentar, porque são times muito bons, times muito caros, né? Aí você tem a melhora de outros times também, assim como o Atlético melhorou, mas a gente vai dar uma atenção melhor pro Atlético, naturalmente. Mas o Fluminense foi um time que melhorou, o Bragantino continua dando passos dentro desse projeto, o Fortaleza manteve uma base, conseguiu repor com qualidade os jogadores que deixaram o clube. Então a gente vê essa primeira e essa segunda prateleira do futebol brasileiro cada vez mais cheias, né? Hoje a gente vê menos times que a gente olha e vê um nível inferior, mas sim a gente vê times cada vez mais potencializados. E onde o Atlético entra nessa brincadeira toda? O Atlético conseguiu se aproximar da primeira prateleira? É muito difícil a gente falar de um prognóstico de um time que ainda jogou muito pouco na temporada, né? O grupo principal do Atlético, como um todo, atuou em campo duas vezes contra o Palmeiras. Você ainda tem um time principal com muitos desfalques, porque não deu pra escrever todo mundo no Campeonato Paranense. Mas veja um Atlético mais pronto pra temporada como um todo, até mesmo olhando o elenco, né? É um elenco que melhorou, é um elenco que tá mais preparado pra alguns enfrentamentos. Na temporada passada, por exemplo, ah, o Atlético precisava de um volante, entrava o Canezinho. Dessa vez você tem talvez um Cittadini no banco, talvez um Christian no banco, o Gumoura, Eric, Matheus Fernandes, o próprio Brian Garcia, que ainda é uma incógnita, o Juninho, que é um garoto de muito talento. E olhando pro terceiro terço, né? Pra mais perto do ataque, onde o Atlético também sentiu muita dificuldade na temporada passada. A gente viu Mingote tendo chance, Jaderson tendo chance, o Jader tendo que ser puxado ali meio no susto. Agora a gente tem o Pedro Rocha, que eu acho que vai conseguir ficar a temporada toda no Atlético. Tem Vitor Bueno, tem Marlos, tem, deixa eu pensar, Pablo, tem Matheus Babi voltando de lesão, tem o David chegando aí. Tem bastante gente, cara, que contribui, contribui bastante. Tem o Cuejo, sabe? Hoje dá pra montar um quarteto ofensivo do Atlético, titular e reserva com tranquilidade. Olha, Terence e Vitor Bueno na reserva. Aí Cirino e Marlos do lado direito. Cuejo, Pedro Rocha do lado esquerdo. Romulo, Babi e Pablo na frente. Então o Atlético tem mais volume de elenco, tem mais qualidade de elenco. Então naturalmente já era um clube que vinha sendo muito competitivo, se aproximou de uma primeira prateleira. Não sei se, obviamente o não sei é uma frase que eu quero aguardar pra ver, mas o enfrentamento contra o Atlético Mineiro nessa temporada, não sei se vai ser tão fácil como foi no final da Copa do Brasil. Jogos contra o Palmeiras, mesmo com o fator Alberto Valentim, que é um fator que a gente ainda vai falar, mas foram jogos que o Atlético conseguiu competir no Allens? É realmente muito complicado. Lembrando que o Atlético ainda não tem todo mundo à disposição. Quando o Atlético ficar com elenco completo, aí eu acho que a gente vai ver um Atlético mais com cara de Atlético, um Atlético com capacidade de afundar o adversário, de realmente jogar no campo de defesa do adversário, trocando passes, tendo posse de bola, com esse perfil ofensivo que é do DNA do clube. Então respondendo, o Atlético se aproximou da primeira prateleira? Sim, acho que sim. Acho que o Atlético se aproximou da primeira prateleira. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, papel é papel. Agora a gente precisa ver em campo. Quando a gente fala disso, a gente bota também muito em xeque o lado do treinador, sabe? Porque, como um todo, eu acho que o futebol brasileiro abraçou treinadores de muita qualidade, principalmente os portugueses. Falando do trio, Vitor Pereira falando do trio, Luiz Castro e do Paulo Souza do Flamengo também, que eu acho que é um treinador de muita qualidade. Então são três nomes capazes de potencializar as equipes, né? Falando de equipes já que são muito boas, como é o caso de Corinthians e Flamengo. Então, esses times ainda potencializados viram verdadeiras máquinas. Aí, será que o treinador do Atlético atualmente vai conseguir potencializar o clube para esses jogadores também se potencializarem e o Atlético subir um, dois, três degraus? E esse que é o grande ponto, porque no papel é tudo muito bonito, mas o Atlético tem esse desafio de tirar um elenco competitivo, de tirar um elenco forte do papel e ver isso em campo. Em outros momentos, a gente não tinha nenhum elenco tão competitivo, mas a gente também tinha uma questão de ser o time que se supera no futebol brasileiro, o Atlético, nas últimas temporadas, eu acho que ficou muito marcado por isso, por ser o time que se supera dentro de vários contextos, dentro de várias dificuldades. O torcedor do Atlético sabe, não tem federação, não tem globo, não tem nada do lado do clube, então o clube tem que buscar forças de onde o pessoal acha que não tem, superando equipes favoritas, superando times que muita gente menospreza o Atlético para valorizar esses times. E não precisa disso, porque a gente sabe demais a nossa força. E também para finalizar o ponto total de uma temporada que, para mim, vai ser muito empolgante no futebol brasileiro como um todo, o que eu quero trazer para vocês é que o Atlético sempre se superou contra esses times, como a gente vinha falando. Se a gente pegar um recorte aqui de 2018 a 2021, a gente eliminou tis favoritos em vários e vários e vários e vários momentos, sabe? Pegando até mesmo aquela sul-americana. Muita gente considerava o Júnior favorito contra a gente, muita gente menosprezava o Atlético em relação ao próprio Fluminense, que era uma equipe fraca naquele momento. 2019, então, nem se fala, eliminando o Flamengo, o Grêmio Internacional, superando o Boca naquela Libertadores, naquela vitória absurda, sabe? Superando o River Plate. Aí você teve 2020 e a gente concorreu e competiu demais contra o River naquele momento em um grupo de times grandes consideráveis, sabe? A gente está falando de Colo-Colo, a gente está falando também da equipe do Penharol naquela fase de grupo de Libertadores que não foi fácil, sabe? Aí em 2021 continua o LDU, Penharol. Na Copa do Brasil, eliminando o Flamengo, eliminando o Santos. Então, o Atlético se sente bem nesse enfrentamento contra times maiores. E isso vem muito de vestiário, isso vem muito de mentalidade. E pilares desse vestiário são muito importantes, né? Falar de Santos, falar de Thiago Heleno, falar até mesmo de retornos como o caso de Pablo e Sirino. Então, no final das contas, eu acho que o Atlético, como um clube que faz bem para o futebol brasileiro como um todo, ele está empolgado por essa temporada do futebol brasileiro. Ele não está com medo, não. Pode vir, porque numa arena cheia, numa arena pulsante, enfrentando esse time do Atlético, todo mundo vai ter muita dificuldade. A gente ia ganhar no Palmeiras se aquele lateral não tivesse direito o pênalti ali no último minuto. Então, já é uma demonstração de força. Isso com muitos desfalques. Valeu, pessoal? Quero saber a expectativa de vocês para a temporada no futebol brasileiro. Expectativa maneira? Expectativa mais ou menos? Deixa um comentário aí que é muito importante e ajuda a gente a engajar o nosso conteúdo. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço, encerrando o vídeo aqui. Fui!